Bom, meus amigos juntos, agora é o momento das perguntas e a gente aproveita e avança um pouquinho mais no tema nos slides e depois encerra com um vídeo que vai fazer muitos de nós se emocionarem, né? Nos emocionarem. O vídeo vai ser um poema chamado Brasil psicografado durante o Pinga-Fogo, na hora Chico é desafiado para psicografar nos dois programas, no finalzinho e ele vai psicografar na hora um poema belíssimo, muito atual Temos cerca de dez perguntas muito oportunas Quero agradecer todos aqueles que formularam as perguntas O que dizer sobre o irmão Haroldo Dutra Dias que diz que o Brasil é um hospital de almas doentes que reencarnam no Brasil para tratar e se regenerar de faltas cometidas em várias partes do planeta Meus amigos, é exatamente isso que Haroldo Dutra Dias fala É que o Brasil é um local não só o Brasil, mas a terra de modo geral é um lugar de espíritos ainda em evolução espíritos imperfeitos nós somos mais maus do que bons todos nós ainda temos o predonismo a predominância do egoísmo e do orgulho não aquele orgulho e satisfação mas o orgulho de se achar superior aos demais e por isso a gente pode criticar apontar o dedo dizer quem é corrupto quem é criminoso quem é bandido quem é sonegador quem é corruptor enquanto que todos nós somos espíritos endividados diante da lei Chico Xavier perguntou certa vez a Emmanuel o que é um criminoso ele queria saber do ponto de vista espiritual e Emmanuel vai trazer uma resposta surpreendente vai dizer Chico criminosos somos todos nós quando descobre os nossos crimes todos nós cometemos crimes diante da lei de Deus perfeita nós não somos anjos estamos muito longe ainda do reino angelical então ele nos convida para essa esse olhar diferenciado e mostrar que pátria do evangelho onde é que Jesus veio reencarnar aqui na terra na sua missão na Palestina um local de sofrimento um local de escravidão os judeus estavam escravizados estavam sob o domínio do império romano eles não tinham liberdade tinham que pagar altos tributos eram subjugados pelo poderio romano e ele vem trazer o exemplo da cruz a cruz a cruz ainda é o símbolo da redenção desses espíritos imperfeitos endurecidos no mal que somos nós infelizmente ainda precisamos dela mas ela nos alça para o infinito então arodo eu concordo com a afirmativa do arodo quando diz que nós é um Brasil um local de hospital é um hospital então pátria do evangelho não quer dizer que vai ser uma superpotência um país de primeiro mundo não é isso quem leu isso não entendeu o livro ou então não leu o livro ainda nem sequer leu o livro direito não é então precisa entender mais de evangelho e precisa entender mais de redenção Nazarino paz em Jesus gostei paz com Jesus acompanha a luta e o esforço de Ismael para reequilibrar a ordem no Brasil pergunto há a possibilidade do bem vencer todo o mal existente já neste período atual porque o movimento espírita não lança uma campanha e une-se a Ismael nesse combate bom, são duas perguntas não é? bom, vencer todo o mal agora ainda não quando a gente lê no evangelho segundo o espiritismo sobre os mundos regeneradores ou mundos de regeneração não são planetas não são mundos de espíritos puros não ainda há existe o mal só que não existe as agruras da expiação os espíritos aurem forças descansam da luta é o momento de convalescença mas não é ainda um mundo feliz e ainda não é um mundo ditoso ou celestial os mundos divinos não é um mundo regenerador ainda temos lutas a enfrentar ainda temos ainda vai haver o mal agora é realmente a gente vai ver sabe que é necessário que venha um escândalo é necessário ainda é necessário mas ai daquele porque vem um escândalo então o Chico dizia que a gente tinha que ter muito muita piedade dos nossos políticos dos nossos parlamentares das pessoas públicas porque enquanto a gente erra no varejo eles erram em atacados e assumem gravíssimos compromissos não é então não é pra gente ficar com tanto ódio não pelo contrário é um sentimento de piedade que tem que nos envolver temos que orar por todos eles orar pelos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal os juízes de modo geral pelos homens e mulheres públicas porque a função deles é muito é muita é muita responsabilidade e quanto maior a responsabilidade maior o compromisso porque o movimento espírita não lança uma campanha e une-se a esse maior nesse combate já existe essa campanha essa campanha chama-se unificação é um movimento que há muitas décadas estamos nos esforçando tivemos um um momento belíssimo na caravana da fraternidade com o Leopoldo Machado com muitos outros trabalhadores e tivemos ainda até hoje o esforço dos órgãos de unificação na tentativa de unir os espíritas mas a gente adora discutir às vezes questões pequenas que chúnculas que não que não comprometem a nossa união às vezes a gente é mais unido com os católicos do que com os outros os próprios espíritas a gente adora não é? atacar uma outra tese não são as teses que dividem os homens não são as teses não você sabe o que é que dividem os homens? o nosso orgulho a nossa vaidade intelectual a nossa prepotência a nossa presunção isso é que nos divide ter teses pensamentos diferentes qual o problema? que bom que há pessoas que pensam diferentes ah eu gosto de tal tese ah eu gosto de tal qual tal teoria gosto mais do aspecto evangélico gosto mais do aspecto filosófico gosto mais do aspecto científico é bom que a gente soma conhecimentos a gente aprende com todos não compromete e a gente lembra do Espírito Verdade no Evangelho escondo o Espiritismo dizendo que o o Espírito Verdade vai nos dizer que o Senhor vai nos dizer de todos os sois vós que soubesse silenciar vossos ciúmes e vossas discórdias que vós fizestes impor silêncio as vossos ciúmes e vossas discórdias para que daí não viesse dano para a obra que a gente sabe que a obra é do Senhor então vamos ser mais fraternos respeitar as diferenças e somar estarmos todos juntos e não ficar somente criticando os atuais escândalos políticos de nosso país se faz necessários para o melhoramento moral e espiritual sem o escândalo ainda necessário e lá no livro dos Espíritos Kardec pergunta olha mas há momentos que parece que o egoísmo cresce tanto não é que parece que as coisas estão piorando e os Espíritos vão dizer às vezes é necessário que o mal assuma grandes proporções para que o homem então sinta a necessidade de se transformar então de haver mudanças às vezes tem que realmente o mal chegar tão alto que incomode para que a gente tente a renovação então o Brasil tem tido esses momentos é importante que nessa hora a gente faça a renovação mas sem violência olha uma das maiores revoluções que eu vi na igreja católica foi Francisco o sol de Assis sem violência sem criticar os frades os bispos o Papa respeitava a igreja a sua ordem era completamente diferente mas ele dizia aos bispos aos cardeais a voz me foi dada uma missão mas a mim me compete outra e dizia aos frades que onde chegassem todas as igrejas em todos os tempos a louvasse a Deus louvasse a Deus porque havia ali irmãos trabalhando também em nome de Jesus e aí com o exemplo e não com crítica não com divisão não com cisânia mas com união e respeito com paz de verdade ele vai fazer a maior revolução que eu conheço na igreja católica foi Francisco de Assis deixou 200 mil seguidores sem televisão sem rádio sem satélite sem matizar facebook essas coisas que a gente tem hoje em dia porque as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrasta as multidões Nazareno até quando vai esse período mais difícil para o Brasil e quais serão os sinais de um novo e radioso tempo que o Brasil apresentará comente um pouco sobre a atuação de Emmanuel já reencarnado é a gente tem a informação que Emmanuel o orientador de Chico Xavier já reencarnou diz que foi em São Paulo a gente não sabe se é capital ou se é estado normalmente os espíritos não é mais elevados gostam de nascer em cidades pequenas curiosamente acho que para ter as lutas porque nos desafios que a gente cresce para não ter as facilidades que às vezes a vida moderna nos oferece e nos compromete e diz que vai trabalhar na área da educação e o salário ó que é para evoluir mais então vamos vamos aguardar porque quando for chegar da hora a gente vai reconhecer esse grande espírito apesar que quando a gente reencarna fica completamente diferente vocês vejam que e Léo quando reencarna como Dom Infante de Sagres é uma pessoa porque a gente também é fruto do meio o Chico falava olha Emmanuel fica falando essas coisas mas é porque ele está desencarnado eu quero ver ele fazer tudo que ele fala quando ele estiver aqui reencarnado é difícil né o influência do meio da sociedade da educação da cultura dos valores tudo hoje é materialista tudo hoje é competição então a gente dá esse desconto porque os espíritos quando reencarnam a gente esquece boa parte e só os espíritos puros não falham em missões quando estão encarnados os outros podem falhar então vamos torcer orar e vamos divulgar o espiritismo para que Emmanuel conheça porque de repente ele pode se tornar de outra religião porque a gente não está divulgando não é verdade? e a outra pergunta até quando vai esse período mais difícil para o Brasil não tem como a gente precisar mas Emmanuel trouxe uma opinião no livro o plantão de respostas da editora CEL que é o centro espírito da União da Nena e Francisco Galvez de São Paulo que doou todo o seu acervo para a Federação Espírita Brasileira Chico Xavier responde a uma pergunta que não foi ao ar no pinga-fogo perguntaram quando a terra estaria na condição de mundo regenerador lembrem que perguntaram a Jesus quando isso aconteceria e ele vai dizer que o filho do homem não sabe nem o pai o sabe aliás nem os anjos do Senhor mas somente o pai que o sabe isso há dois mil anos atrás mas Emmanuel traz uma data que vai corresponder a duzentos anos da chegada do Consolador prometido por Jesus vai dizer que por volta de dois mil e cinquenta e sete a terra já estará vivendo na condição de mundo de regeneração não tem como a gente saber se isso é verdade outros espíritos como Joana de Ângeles Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo falam por volta de dois mil e sessenta e sessenta e dois a gente vê que hoje com a internet com a globalização com a comunicação rápida a gente avança a gente avança em dez anos o que levava duzentos trezentos anos em termos de conhecimento em termos de avanço de conhecimento em tecnologia hoje o avanço é muito rápido há outras profecias que a gente não é o objeto do nosso tema hoje mas vejam então se for verdade essa data essa essa nossa encarnação agora é a mais importante na nossa vida de espíritos é a separação chegou a hora da regeneração chegou a hora da separação dos bodes das ovelhas não tem mais como adiar não tem como não na próxima a gente vê não você vai fazer reforma íntima é agora que é que está lá no capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo sede perfeita é uma ordem e está dizendo perfeitos não está dizendo espíritos puros porque a gente não vai virar espírito puro imediatamente não é um processo longo a natureza não dá salto mas nós podemos ser perfeitos no falar no falar perfeitos no que a gente vai publicar nas nossas redes sociais não dá para ser perfeito talvez no sentir ainda mas no falar no vigiar a boca podemos podemos ser instrumentos da paz do Senhor aqui na terra então a perfeita compaixão a perfeita alegria vários missionários de Jesus vem falando disso como o Buda e como muitos outros então a gente deve buscar essa perfeição começando a regeneração do mundo aonde? dentro de nós Nazareno Humberto de Campos escreveu esse livro em 1938 este livro foi aceito de imediato? não meus amigos foi um escândalo como foi um escândalo o livro Nosso Lar então é o caráter progressivo da revelação na minha opinião há espíritas que não aceitam a obra de Chico Xavier a obra de Emmanuel a obra de André Luiz eu respeito estão estudando Kardec que bom que tem gente estudando Kardec que está tão esquecido ou desconhecido a rigor aquilo que eu falei da colaboração financeira está lá no livro dos médiums segundo livro que Kardec publicou quando eu falo eu tenho que mostrar o slide então o pessoal acha que eu estou inventando coisa a gente não lê o Kardec então vamos ler Kardec que bom que tem gente lendo estudando aprofundando em Kardec vamos não vamos não vamos é bater nas instituições não vamos bater em Chico Xavier não vamos bater em Divaldo por quê? porque pelos frutos se conhece a árvore e aqui no Brasil e diferentemente da Europa a Europa o Espiritismo colar no aspecto às vezes com discussões filosóficas estéreis com pesquisas científicas que não tiveram grande respaldo grandes conclusões mas foi no aspecto de reviver o Evangelho de Jesus que o Espiritismo se tornou grande doutor Bezerra de Menezes vai dizer que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs e que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita então aqui a gente viu isso o Brasil recebeu com coração as obras de Kardec e as obras de Chico Xavier vem falar também ao nosso coração é verdade que existe um débito karma coletivo no Brasil referente a escravidão a guerra do Paraguai violências é meus amigos o Espírito Clélie de Plantier no livro Obras Póstumas vai dizer que nós podemos nos comprometer pessoalmente em família podemos nos comprometer em grupos e podemos nos compreender como povos ou como nações e a guerra do Paraguai foi uma chacina infelizmente foi e o Brasil tem esse compromisso com o Paraguai que bom pelo menos a usina de Itaipu nós ajudamos nós estamos colaborando com aquele país mas registra-se que realmente houve exageros como normalmente o que a gente faz a gente exagera e a gente tem que tem que reparar esses compromissos não é? sofrimento da escravidão etc diante de tanta violência em nosso país fica difícil ser a pátria do Evangelho acredito que ele será a passos lentos por favor explique vou juntar com essa outra aqui no Brasil que eu conheço a escravidão foi uma constante de derramamento de sangue de estupros até e de estupros até qual é hoje esse Brasil? oh meus amigos a escravidão não acabou o salário que nós pagamos aos empregados domésticos mal dá para eles comerem e ter o mínimo de conforto não está muito diferente da época dos escravos mas melhorou muito mas de vez em quando lá na polícia federal a gente vai com os fiscais do trabalho no Pará sobretudo em outras regiões mais distantes encontramos trabalho escravo ainda existe trabalho escravo e ainda existe a superioridade nossa com os nossos servos não é? destratamos não podem comer da mesma comida não podem sentar na mesa com a gente são nossos irmãos e muitos deles são maiores no mundo espiritual do que nós e precisaremos da ajuda deles é que é um se vai ser a pátria do evangelho a pátria do silêncio eu acho que não precisa eu acho que já já é a pátria do evangelho desde o começo desde que foi descoberta porque quando tem a escravidão a escravidão dos índios a escravidão dos dos povos africanos indefesos de Angola de Moçambique de Guiné nós trazemos nossos irmãos ali já é um processo de resgate de redenção de iluminação para nós porque eu falo sobre autoconhecimento sobre iluminação interior mas um dia quando eu estava fazendo um seminário o Espírito Samuel Lucas dizia Nazareno diga ao público que a iluminação interior dos cristãos primitivos era serem queimados como tochas vivas nos circos romanos para que a chama do evangelho não se apagasse essa aqui também já responde bom então a gente já vai caminhando para o nosso cerramento os meninos disseram que eu podia avançar um pouquinho só por conta do atraso da programação eu vou só terminar esse slide e a gente vai colocar o vídeo que eu prometi tá certo então olha algumas vantagens aqui do povo brasileiro índole pacífica Renato não está chegando estou passando no meu aqui não está chegando porque o passador é igualzinho provas e expiações desde os tempos coloniais moldaram-lhes o caráter acentuada religiosidade nem sempre encontrada os demais povos isso é verdade no Brasil tem muita religiosidade de todo tipo intensa miscigenação racial e cultural favorece a integração nós somos um conjunto um amálgama de vários povos o Brasil enquanto a Europa hoje e a América se fecham nós nos recordamos do Brasil quando depois da primeira guerra depois da segunda guerra quantos estrangeiros fugindo de Hitler da fome porque depois da guerra não só o sofrimento mas a destruição a fome a miséria porque depois da guerra tudo se estraga desemprego e viam os navios lotados de italianos de portugueses de alemães de poloneses de tantos povos e o Brasil acolhe de braços abertos esse povo quantos descendentes nós temos a família da minha esposa toda é descendente de alemães de alemães a bisavó dela e o bisavô vieram direto lá então nós temos essa amálgama desde a força não é? a saúde tudo as várias os vários corpos porque os espíritos são variados mas os corpos também povos imigrantes não costumam ser discriminados não é? é verdade a gente vê que não vê tanta discriminação com outros povos pelo contrário a gente até valoriza os estrangeiros está agora os nossos irmãos haitianos muitos deles negros fugindo da fome do terremoto da destruição e o Brasil recebendo os nossos irmãos haitianos como que se estivesse resgatando o débito com a nossa irmã com a nossa mãe África o Brasil receber agora os nossos irmãos venezuelanos porque lá porque Platão meus amigos 400 anos antes de Jesus dizia que durante a democracia normalmente acontecia um deslize acontecia corrupção e aí o povo buscava um salvador da pátria um ditador e aí vinha a miséria porque a democracia é o pior dos regimes é o pior dos regimes depois de todos os outros depois de todos os outros é o pior mas é o depois de todos os outros é o menos ruim nós não podemos perder todas as conquistas que o Brasil oferece e não podemos deixar que derrame em sangue no coração do mundo na pátria do evangelho nós não vamos deixar vamos defender e promover a paz agindo no bem com valores de humanos com a educação baseada em valores humanos e com cultura de paz precisamos implantar nas escolas nas famílias nos nossos centros espíritas precisamos aprender a desenvolver a paz e não somente a mansidão mas sim ser pacificador então fica o convite para a gente em outra oportunidade aprofundar ainda mais mas assistam as palestras do Haroldo Doutras Dias do doutor Sérgio Tissen do Hélio Tinoco quero agradecer também publicamente cedeu seus slides também viu que eu estava desesperado mandou os slides com muito carinho companheiro lá do Espírito Santo quero mandar um abraço para ele também acabamos não usando tantos slides e aí pedir agora para o nosso Renato para a gente encerrar a poesia psicografada por Chico Xavier que é o número 3 não é desse pendrive não é do outro esse número 3 aí bota o volume mais alto agradecer a Versace o Home Video por nos fornecer a remasterização desse material pode reproduzir e aí vai ser o nosso encerramento com Chico Xavier está alguma coisa errada tem dois vídeos rodando ao mesmo tempo fecha um deles começa de novo vou só dar uma dica quem psicografou foi o poeta da libertação dos escravos Castro Alves psicografou na hora na frente de todo mundo lá as páginas rubricadas mostrando a autenticidade da comunicação Brasil Brasil o mundo a escutar te pergunta hoje o que é a terra de minha vida responde as nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sempre a potência a evanglória grava no livro da história novo rumo a evolução contempla a sombra da guerra dragão do lodo a rugir envenenando a cultura ameaçando o porvir fala fala assembleia de bravos aos milhões de homens escravos sábios loucos prometeus do píncaro a que te elevas dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus brada gigante das gentes proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor ante a grandeza que estampas os mortos voltam das campas sublimando-te a visão ao progresso Fernão Dias o dever mostra Caxias Deodoro a renovação dos sonhos do Tiradentes que se alteiam sempre mais fizeste apóstolos gêmeos estadistas generais de todos os teus recantos despontam palmas de santos augustos pendões de heróis astros de brilhos tamanhos saúdo gomes andrada feijó paranos entre os céus brilham por sóis desde o dia em que nasceste ao fórceps de cabral o tempo se iluminou na baía maternal hoje que o mundo te espera para as leis da nova era por Brasília por Brasília envolta em luz está envolta em luz purificando se integre de Manaus a Porto Alegre do Espírito de Jesus ao resguardar o direito mantendo a justiça e o bem luta e rasga o próprio peito mas não desprezes ninguém levanta o grande futuro ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil a humanidade que chora clamando Senhor e agora o Cristo aponta Brasil Castro Alves a paz Aplausos O Cristo, o Chico se emociona Nós todos nos emocionamos E o Cristo Clama por todos nós, meus amigos Tenhamos a honra De elevar a bandeira de Ismael Deus, Cristo e caridade Por todos os rincões do planeta Distribuindo a paz A fraternidade O consolo e a esperança Que a doutrina de Jesus Nos proporciona Que Ele nos abençoe a todos E nos mantenha Em sua paz Muito obrigado Aplausos 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 Os cientistas bem sabem que eles constituem sérios empecilhos, obstáculos, a marcha da luz. Todos os obstáculos serão um dia removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. Além disso, temos que considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação por um determinismo histórico, que a encopeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada e que examinada a sua ação não é possível desmontar-se a máquina, a sua máquina de um dia para o outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria, da região de Francisco de Assis, virão fundar os refúgios a menos da piedade cristã. e como é que é o nome dele? Francisco. Que Deus abençoe o Papa Francisco.